Carco, gente, já tem nojo Já apanhar As carneiras que estão amassando aí, ó Deu uma pareadinha, viu? É Davi que ele já amassou as carneiras aí, né Davi? É? É? Rapaziada, meu pai tá amassando uma pareadinha de carneira aqui, ó Dizendo que é pros meninos brincar, os netos dele brincar Tá aqui a carneirada comendo aqui, ó Coisa linda demais de se ver, né gente? O campo é bom demais, velho A fazenda é... A fazenda é bom demais, viu? Carneirada comendo aqui, ó Ah, neguinho Aqui ele vai amassar esse Esse aqui que tá de cabresta Vou amassar uma pareadinha de carneira aí pros... Pra gurizada brincar aí no... Puxando lenha no mato e com o carro Vai ser esse Os dois, se eu não vai amassar São irmãos, né? São irmãos gêmeos Gêmeos É esse aqui? E qual é o outro? Calma Esse bicho tem hora pra pegar a cabresta, ó Calma Calma Hã? Qual é o outro mamas que o outro... Deve ser que ele é ali, não? A bicha é igual lá, aí está em variátil aí Ah, esse ali? É com a outra Posso dar o outro aqui Aí esses dois juntos ali? Ah, não entendi Eles são bem apanhados Pareados Esse aqui, ó Esse do lado, lá, dessa ovelha aqui, ó Olha lá, vai sair lá Já novinho, né? Já está andando, já no... O cabra é isto? É Vem 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 Será que eles crescem? Não acho que eles vão crescer muito, não Olha lá A gente já tem nojo Vai apanhado Olha os carneiros que estão amassando aí, ó Bem apareadinhos, viu? Vai apareadinhos os carneirinhos Segura aqui, tem daqui que eu vou falar Tá É o cu Vai daí, machucou Machucou hoje Agora É o Davi que já amassou as carneirinhas, né Davi? É É É É É É Você vai amassar e deixar mansinho mesmo Bicho, filézinho no carro É Pra pegar lenha, né? É Aí sim Eu ia filmar tirando o leite, mas já tirou Eu ia filmar tirando o leite Ah, não vai tirar a corda, não Não vai tirar a corda Ah, não vai tirar a corda Ah, não vai tirar a corda Não vai tirar a corda Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.